Nos últimos anos, o livro eletrônico tem caído 4% ao ano, estou falando aqui dos últimos 3 anos, e o livro físico está subindo 6%. Ora, mas não tem nada mais conveniente do que o Kindle? É um menino autista de 21 anos, fazia 3 anos que ele não conversava com ninguém, e a partir do robô, em basicamente, se eu não me engano, fez 7 dias, 5 dias, ele estava conseguindo se comunicar. Esse ano começou a aparecer uma empresa nova aqui no Canadá, nos Estados Unidos, vem vendendo carne, que tem aquela coisa que quando você dá aquela mordidinha, sai aquele vermelhinho, que parece aquele sangue. They're in the news. In your pocket, what's going wrong with our batteries? Turn this phone off. Tchau. 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 Tchau.